Música Foram detetadas mais 16 pessoas com a infecção provocada pela Covid-19 e mais 16 suspeitos. Das 427 pessoas que continuam internadas a receber o tratamento contra a doença, duas delas inspiram maiores cuidados. Nós temos duas pessoas em estado crítico. Uma delas está no Hospital Dr. Agostinho Neto, aqui na cidade da Praia. É uma pessoa de 70 anos de idade, que tem outros problemas de saúde e está a receber toda a atenção que a situação requer. A outra pessoa é a senhora que está em estado crítico, no salo, já que vem sendo referida nas outras conferências de imprensa e que ainda se mantém no estado crítico. A receba continua a receber também todos os cuidados que a situação requer. Os resultados revelaram 16 casos novos hoje, sendo 10 no Conselho da Praia, 5 no Conselho do Salo e 1 no Conselho de Santa Cruz. Das informações recebidas das Delegacias de Saúde, tivemos a notificação de 16 casos suspeitos, o Conselho do Salo 11 casos suspeitos, São Vicente 3 e São Salvador do Mundo 2. Por outro lado, mais 64 pessoas recuperaram na cidade da Praia, o que faz aumentar para 562 o total de pessoas curadas. A Praia com a maioria, 459, Boa Vista com 53, Santa Cruz com 33, São Vicente com 8, Salo com 4, Tarrafal de Santiago com 2, São Domingos 1, Santa Catarina 1 e Ribeira Grande de Santo Antão 1. Encontra-se em quarentena um total de 1.374 pessoas, distribuídos pelas ilhas de Santiago, Sal, São Vicente, Santo Antão, Brava e Maio. De referir que Cabo Verde contabiliza neste momento um total de 999 casos acumulados da Covid-19, dos quais 427 ativos, representando 42,7%. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL